Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos jogar aquelas partidinhas no chess.com Aqui umas partidas de blitz Vamos lá, 5 minutinhos, 5 mais 0 Vamos ver quem aparece aí Vamos nessa, jogando blitz Aqui no chess.com, partidinhas sempre divertidas Shimaradu, uau Vamos nessa, vamos lá, boa partida Shimaradu Que isso hein Temos um adversário forte aqui pela frente Um adversário forte aqui pela frente Atacar o cavalo Salvar o bispo Opa, jogador joga rápido aqui Ele quer jogar o cavalo aqui em F4 né Ele quer jogar o cavalo em F4 Vamos pro gambito milky Vamos fazer um gambito duvidoso aqui Gambito milky, um gambito duvidoso e maravilhoso Ele agora quer forçar o meu lance ali de De peão né Pra que? Pra ele trocar Vai ganhar um peão Vai ficar com uma pressão ali Vou jogar com o H6 aqui Deixa ele jogar o H5 Salvo o bispo Ele não quis o meu peão aqui O meu presente por enquanto Ele vai querer, ele vai aceitar Ele vai aceitar Não quis Que danada Bom, agora eu vou tomar né Agora tomaremos E com isso ele ganhou alguns tempos Tudo bem Faz parte da vida Vamos nessa Vamos desenvolver peça Tirar as peças aqui do tabuleiro Eu acho que é ok né Sem o peão de E É complicado jogar essa posição Eu não gostei do meu gambito não Que agora F7 virou um alvo aqui Terrível né Bom, ele não tem nenhum sacrifício ainda Porque o outro cavalo dele também Resolveu ir lá pra outros lugares E não pra F3 e G5 Nem nada disso É, tá ok a posição eu acho Vamos pro Roque Ele vai pro Grande Roque Ele tem que jogar um bispo D2 primeiro né Pra evitar a Dama A5 acho Aqui eu não posso jogar Dama A5 ainda Porque o meu bispo tem que ficar protegido Tá Vamos embora Vamos pra luta Aqui ele não tem cavalo por C6 Meu cavalo tá protegido pelo outro cavalo Meu único problema é o bispo que tá atacado Aqui ele fez uma certa pressão na posição Vamos manobrar aqui o bispo Manobrar o nosso bispo E a Dama vai lá pra A5 agora Atacando o cavalo aqui Não dá tempo de fazer essa E aí Rafa, toma E joga a Dama Vai Rafa Ué, não tem jeito O cara é 2 e 300 Se eu continuar sendo esmagado Eu vou perder Então ou eu faço alguma coisa diferente aqui Ou eu vou perder o jogo Cavalei 7, cheque Ou eu faço alguma coisa muito maluca Ou eu vou perder o jogo Minha ideia é que eu tô atacando em C3 E o cavalo dele também Ao mesmo tempo Ele sabe disso Um sacrifício extremamente duvidoso Aqui do Rafa Mas é a única coisa que eu tenho Senão o jogo tava na mão dele Estamos atacando É, ele pode jogar Cavale 7, cheque Depois Dama C2 E acabou tudo Não tem mais É, Dama C2 E acabou o ataque Mas ele tá calculando aqui Ele quer ter certeza Ele tem tempo Eu ainda vou seguir depois Com alguns ataques aí Ah, eu vou botar pressão Eu tive que fazer isso Aqui eu fiquei péssimo Pra tentar Criar algumas ameaças aqui E tudo mais, né E ele pelo menos parou Pra dar aquela pensada, hein Pelo menos, ó Respeitou aqui o negócio Vamos lá Esse Rafa Milk Não tem jeito Gosta de aventuras Ele tá pensando em Bispo por H6, né Eu vou jogar Bispo por F5 É melhor você tomar Cavalo por H6 aqui Cavalo por H6 Cheque eu tomo Se Bispo toma Eu vou pro mate ali Dama por C3 É, eu vou pro mate Cuidado, hein Cuidado comigo Eu sou um jogador periculoso Olha lá, galera Ximaradu Ximaradu Se juntar o Ximaradu e o Tabatabaei Vai dar uma bela partida, hein Tabataba Ximaradu Bom, agora é o seguinte, galera É... Ele protegeu lá, né A gente pode jogar um Cavalo e5 aqui Ele vai ficar cravado A gente traz as torres Ah, ele tem Cavalo e7 Cheque, né É o que ele quer jogar Cavalo e7 com cheque Deixa eu jogar um Rih8 Um lance esperto aqui Qualquer Dama por C3 aqui Ele vai trazer a Dama, né Aí a gente vai trocar E acabou Ele vai ficar melhor Então eu não posso trocar as peças E eu tenho que tentar começar a cravar ele aqui Um outro lance interessante é Torre em 8, né Cravando ali o Bispo de Casas Escuras Evitando Cavalo e7 Ah, por que não, né Se Cavalo d6, Torre e C É, Cavalo d6 é chato Cavalo d6 é bem chato Rei h8 é um tanto quanto estranho Eu acho que eu perco Com o Rei h8 eu perco direto Cavalo e5 Me parece ser o lance, né Mas ele vai jogar Cavalo e7 Rei sai e Bispo toma E depois eu tô mal aqui na posição É, eu acho que eu vou ter que segurar a bronca Do Cavalo dele chegando, viu Vou ter que segurar a bronca aqui do Cavalo d6 Tô achando que é a menos Opção menos pior aqui Segurar essa bronca Até porque eu tenho dama cheque, ó É, agora que eu vi É, ele segurou Ele viu melhor do que eu, isso aí Ele viu melhor do que eu Agora é o seguinte, galera Será que eu faço isso ou tudo ou nada aqui? Não, né Muito maluco isso Talvez essa agora direto Ele não tem mais o cheque E a gente tá ameaçando ali Depois aqui, né Parece bom Vamos lá Cavalo e5 jogado Agora vamos lá Cavalo aqui Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos apertar aqui o chimaradu Agora ele atacou o meu cavalo Eu posso jogar com B5 Eu posso jogar com o cavalo A3 Começar a perseguir o Bispo dele Que é o defensor do cavalo O que fazer? Eu posso capturar o Bispo dele Capturar o Bispo deve ser ruim, né? Vamos fazer o seguinte Vamos botar pressão nele aqui, ó Vai Cavalo A3 1 minuto e meio cada um Criando dificuldade aqui contra o chimaradu Lances ativos Queremos recuperar peça Agora vamos pro garfo Vamos dar o garfo nele C5 com C4 aqui Vamos pro garfo Que loucura, Rafa De partida, hein? Que loucura de partida O que ele fez? Atacou minha torre Segurou lá em C4 Segurou lá em C4 É o que tudo indica É o que tudo indica Vamos complicar esse mundo Vamos complicar esse mundo Agora sim O garfo ele toma E depois de dama Toma, dama toma minha A2 Alguma coisa nessa linha Ou então B5 Aqui não Minha torre tá atacada Torre E6 Deixa ele tomar lá em B7 Não, vamos com essa Essa aqui é mais ativa Vamos com essa E partida maluca Agora é o seguinte Toma E depois torre C8 50 segundos 1 minuto Vamos lá Que que é isso, galera? Que que é isso? Agora é só Pega essa Pendurando o cavalo, Rafa Pra que? Pra atacar em C3? Foi duvidoso isso, hein? Foi duvidoso isso Mas ele caiu Por enquanto ele tá caindo Por enquanto ele tá caindo Agora essa, ó Ataca aqui, ataca lá Vamos, Rafa 45 segundos O negócio é tentar confundir aqui Ele saiu, agora Leva essa Agora é o seguinte Parece que ele ganhou Parece que ele ganhou, mas Bloqueando aqui o ataque de F7 Ameaçando essa Agora essa Cheque Vamos, Rafa Como é que a gente Como é que a gente defende lá em F7 E ataca ele ao mesmo tempo Não dá? Não dá Ah, ele ganhou Ele ganhou Foi bem Foi boa a partida Eu pelo menos criei minhas Minhas fantasias aqui Criei minhas dificuldades aqui Mesmo que ilusórias Foi interessante Foi interessante aqui a partida Vai Até que foi legalzinha Até que foi divertida Aqui acabou, né galera? Aqui acabou Não dá mais 19 segundos 36 segundos Vamos trocar aqui Antes que seja tarde Dá um cheque aqui Toma lá 31 segundos Vamos atacar aqui Foi muito rápido Foi muito rápido Dá um cheque aqui Pronto Rafa enrolando no imbe Não é fácil ganhar desse milk não Não é fácil ganhar desse milk não Agora é o seguinte Aqui Para lá Aqui ele foi para as trocas Foi para as trocas Eu quero afogar Eu quero afogar Empate por afogamento Não é fácil ganhar desse milk não Não é fácil ganhar desse milk não Eu quero afogar Eu quero afogar Afogamos aqui galera Que que é isso? Uma partida aqui Mostrando que não se deve Entregar aí As partidas Para os seus adversários Beleza galera Depois dessa eu fiquei emocionado Eu não vou nem jogar outra Eu vou almoçar aqui Que que é isso galera É isso Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu pessoal Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava Só lhe faltava Tchau Tchau